o gcw for media o nosso canal de youtube subscreve e toque sinar de sino para não perder mais novidade o ouro o o o Olá! Ah, Juanera! Ok, olّu! Lhâng, olّu! ECHAN-ECHO! OZUU! Ol Australian... OZUU! Olil, olá! Olil, olá, olá! Olapu! 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 Nodense TELEGZORhm O quê gente tá lembrada lá?